Foi após uma denúncia anônima relatando que duas pessoas estavam em um carro que levaria drogas e diversos objetos à Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. A equipe policial tentou uma abordagem, mas o motorista não acatou a ordem de parada. Durante a fuga, o passageiro arremessou objetos pela janela do carro. Nele estavam os dois rapazes de 20 e 23 anos. Com eles foram encontrados 19 celulares, 4 serras, 1 broca, 555 gramas de maconha e diversos carregadores, além de baterias de celulares. Os dois, juntamente com o entorpecente e os objetos apreendidos, foram encaminhados à delegacia de dois vizinhos.